A infecção urinária é a presença de bactérias, vírus ou fungos no sistema urinário. Você conhece as principais causas dessa doença? Saiba como prevenir e tratar na matéria a seguir. Muito cedo eu tive, procurei ajuda quando ficou mais grave. Eu tive um aborto, não propriamente da infecção, mas eu estava com a infecção. Desde criança, a Joyce sofre com infecção urinária. A dona de casa já passou por maus bocados por causa das dores. Hoje ela se considera curada, mas ainda utiliza alguns métodos de prevenção. Eu me previno tomando muito líquido, também usando um sabonete dermatologicamente aprovado. A infecção urinária é uma doença mais comum do que se pensa. Esse mal pode atingir homens e mulheres, porém elas são as mais afetadas. De acordo com esse ginecologista, existem muitos mitos a respeito dessa doença. Antigamente as pessoas diziam que não podiam tirar o sapato, botar os pés na pedra fria, porque ia ter infecção urinária. Isso não existe nada. Você pode ter um sintoma, mas um sintoma se você toma um banho quente, passa. Infecção urinária é quando é detectado uma bactéria dentro da urina. As principais formas de contrair essa doença se devem principalmente aos maus hábitos de higiene, como se limpar de maneira incorreta, a utilização de duchas mais de três vezes ao dia e outro fator que pode causar a infecção é segurar a urina por muito tempo. Dor ao urinar. Urina com cor escura e dor forte podem ser sintomas de que você está com infecção urinária, mas esses não são os únicos. O indicado é que se faça exame médico. E as pessoas que têm muito frequente infecção urinária, aí tem que investigar. Às vezes pode ser um cálculo renal. Então, vamos lá.